E hoje eu vou te ensinar a desencardir chinelo sujo, chinelo podre. Então pessoal, aqui eu estou com o par de chinelos do meu filho. E todo mundo sabe que chinelo branco, ele suja muito, fica muito encardido. E quando é de criança, aí sim, suja mais ainda. E hoje eu tenho aqui essa dica para estar resolvendo esse problema. Seu chinelo encardido vai ficar branquinho. E aqui gente, eu estou utilizando mesmo a pasta de dente. Pode ser de qualquer marca que você tenha aí na sua casa. Aí aqui eu coloco uma pequena quantidade dentro da vasilha. E eu irei estar adicionando também o bicarbonato de sódio. Todo mundo sabe que o bicarbonato de sódio, ele é excelente para a limpeza. E aqui eu tenho o vinagre de álcool. Eu vou estar adicionando 3 colheres de sopa de vinagre de álcool. Se você não tiver o vinagre de álcool, pode estar utilizando o vinagre de maçã também. Eu estarei misturando muito bem. Essa reação aqui é normal gente. É por causa do bicarbonato de sódio misturado a o vinagre. Aí causa essa reação. É essa reação que vai fazer o nosso chinelo encardido, o nosso chinelo podre, o nosso chinelo sujo. Ele vai ficar branquinho, vai ficar limpinho. Aí aqui eu vou estar pegando um pedaço de bombril para estar ajudando aí na hora da limpeza. E vou estar pegando aqui dentro da bacia uma pequena quantidade e vou estar esfregando aqui no chinelo. E eu coloquei aqui em cima desse pano. Pode esfregar mesmo sem dó gente. E essa misturinha ela vai servir também para você estar aí alimbando o seu tênis. Se o seu tênis é branco ou tem o solado branco e está aí encardido e amarelado, você pode estar fazendo aí no seu tênis que vai dar certo do mesmo jeito. Resolve super bem. E como podem perceber, o chinelo ele já até mudou de cor. Eu vou deixar essa misturinha agir por 10 minutinhos e já já eu volto. Bom gente, após eu ter deixado essa misturinha aqui no chinelo, por cerca de 10 minutinhos mais ou menos. Aí eu vou estar utilizando aqui detergente. Vou estar aplicando aqui em cima do chinelo e com a escova eu vou estar esfregando. Vai ajudar também aí na hora da limpeza, de tirar aí essa sujeira. Como podem ver, o pano já está até encardido com a sujeira. Se você não quiser colocar detergente, pode também colocar sabão e pó ou outro sabão que você tiver aí. E agora eu vou estar fazendo aqui o enxágue do chinelo para estar tirando aqui a sujeira. E olha só como que ficou. Ficou super branquinho, bem limpinho em comparação ao outro. E olha só o pano, como que ficou sujo. O grude que ficou do chinelo no pano. O vídeo de hoje foi esse gente. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.